Fala aí, fala aí, fala aí Aham, 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 aham Aham, aham, aham E aí rapaziada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Zappa Galera, bem vindos a mais Mais um vídeo aqui no canal E pessoal, é o seguinte No vídeo de hoje A gente vem trazer aqui pra vocês Alguns códigos, por que galera? Ó, já hoje aqui no dia 22, certo? Dia 22 Aqui de janeiro, foi lançado Cerca de nove Códigos, beleza? De cabelos Femininos e masculinos também Mas enfim, galera Foram lançados esses códigos aí de cabelos Eu vou estar trazendo primeiro três Depois três, beleza? E depois três De novo, então Seguinte, os cabelos São os que vocês viram na thumb aí E são esses aí galera, ó Vocês viram na thumb que são três cabelos, são cabelos Rosas, né? No caso E eu vou estar trazendo eles, beleza? Enquanto isso, eu vou jogando aqui um pouquinho de Adopt Me com vocês Eu vou jogando um pouquinho de Adopt Me com vocês aqui Demorou? Mas então pessoal, suave, 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 suave Ó Eu tô Como que é? Tô cuidando do meu Shiba aqui galera Porque falta só esse Shiba e mais um Pra gente tá fazendo Finalmente O nosso Mega Neon Shiba Por que eu falo finalmente? Porque a gente já tá nessa Ó Mó cota A gente tá há muito tempo fazendo isso aqui Já Tanto é que eu acho que tem mais de 100 vídeos aí Só da gente cuidando aqui do nosso Shiba Tem muito mais Eu acho que tem mais de 200 vídeos na real, hein? Tem mais de 200 vídeos Porque lá no canal Zapinha No canal Zacode A gente já vai completar aí Os seus 100 vídeos Então a gente já vai conseguir pegar rapidão, né? Mas enfim galera Ó Eu tô esperando aqui meu Shiba Terminar de dormir E é o seguinte pessoal Lembrando Que neste vídeo Vou tá escolhendo um de vocês, beleza? Ou de vocês aí Vocês aí Seus cabeção Pra tá ganhando aí Cerca de 300 Robux De graça, beleza? Vão ser 300 Robux de graça Então cara Se tu quiser ter a chance De tá ganhando aí Esses 300 Robux Só você comentar aí Ué O que que eu fiz aqui? Tá Só você tá comentando aí pessoal A palavrinha É a palavrinha não Perdão Só vocês irem aí nos comentários E verem aí certinho Beleza? O que você tem que fazer Pra você tá ganhando Demorou? Aí você faz tudo certinho aí Que tá na descrição E você já completa tudo de boa Demorou? Mas enfim galera Ó Então vamos lá Seguinte Eu queria lembrar vocês aí Beleza? Que neste vídeo aqui Eu vou também tá pessoal É Eu vou tá dando na real pra vocês É Um spoiler Do que vai tá rolando No dia 11 Porque pra quem não sabe O dia 11 Pra quem não sabe E quem não anotou Dia 11 de fevereiro Vai rolar A primeira live Do canal pessoal E vai ser uma live 100% patrocinada Beleza? A gente Vai ganhar aí Cerca de 100 Mil Robux Olha que insano galera 100 Mil Robux Pra tá surtindo pra vocês Beleza? Então pessoal É Vão ser 100 códigos Cada código no valor De mil Robux Que a gente vai tá dando Pra vocês aí Beleza? Porque eu falo gente Sabe por que sou eu E a equipe Porque vai ter uma equipe Lá por trás da live E tudo mais Beleza? Mas enfim galera É um site gringo Beleza? Que tá patrocinando o canal aí É um site de vendas de moedas É bem da hora o site Não posso divulgar ele aqui ainda Porque a parceria não tá oficializada Pra gente oficializar ainda A gente precisa bater algumas metas Inclusive Essas metas Tá na descrição Galera Não Se você descer aí Você vai ver Que tem aí Metas E tem algumas metinhas aí Pra gente tá batendo Né? Bom A primeira meta Pra gente tá batendo É a gente tá fazendo 25 mil inscritos Aqui no canal Zapinha Galera Quando a gente fizer os 25 mil inscritos No canal Zapinha A gente Já vai Tá aí Praticamente Encerrando a primeira meta A segunda meta É bater 10 mil inscritos No canal Zapode Quando a gente bater 10 mil A gente também encerra No canal Zapode E a última É a gente bater mil inscritos Lá no canal Zapão Beleza? Se a gente bater todas essas metas Galera A gente já vai tá fazendo Um sorteio Pra vocês Fresquinho Beleza? A gente vai tá fazendo Fresquinho Fresquinho Leta direto da lavoura Mas é isso aí Rapaziada Então se vocês aí Querem que a gente faça esse sorteio Então basta você ajudar a gente Beleza? A gente tem até dia 10 de fevereiro Vai tá batendo essas metas aí De 25 mil inscritos 4 mil inscritos E por assim vai Beleza? Mas enfim Pessoal Ó Deixa eu colocar meu shiba Aqui pra tomar um banhozinho Um banhozinho Galera O seguinte Ó Esses códigos São códigos de itens Que não tem ainda no Roblox Beleza? Não tem Não Não tem Não tem galera Não tem esses links no Roblox Beleza? Então eles são novos Tá trazendo pra vocês aí Demorou? Mas enfim A gente já tá passando aqui E ó Seguinte Pra você aí que gosta Desses tipos de vídeo Vídeo de código A gente tem um canal secundário Que lá a gente só Posta vídeo de código Que é o nosso canal Zacode Beleza? Tá aí na descrição Inclusive Então dá uma passagem lá Beleza? É E ajuda a gente lá A gente já tá com Acho que Deixa eu até ver aqui A gente tá com Mais 5 mil inscritos já Se não me engano Tá um pouquinho Por aí a gente tá Mais ou menos Por aí Eu não me Muito bem Mas tá Ó Tô vendo aqui A gente está com 5 mil e 100 inscritos A gente tá com 5 mil e 100 inscritos E lá no canal Zapa1 A gente tá com 500 Beleza? Então rapaziada Quero ver geral Nesses dois canais Beleza? E lembrando também Que só vai participar Da live Quem for Aí inscrito Nos três canais Por quê? Porque pessoal A gente precisa Bater as metas Nos três canais Então A gente instalou Um sistema aí Que vai tá Identificando as pessoas Que são inscritas Nos três canais Porque as pessoas Que se inscreveram Nos três canais Significa que elas Querem ajudar Que elas querem ajudar Nas metas Que elas querem Bater a meta Então isso é muito bom É Eu acho que Tá falando meu nome Mas é Zapato Buenos menos Meio Que bom que eu comia Esse Zapato Vou expor Que diferente Curso A gente tá segurando O Zapato na boca Ok né Mas enfim galera Então aí Se você quiser participar Do nosso sorteio aí Nossa live no caso Que vai acontecer aí No dia 11 É Do 100 mil Robux Basta você aí Nada mais Nada menos Do que Se inscrever Nos três canais E você já vai estar Automaticamente participando Beleza Aí quando for rolar a live A gente vai estar enviando aí Vai entrar entrando em contato Com um de vocês Com um de vocês não Com todos vocês na verdade Que forem inscritos Nos três canais E vamos estar mandando O link da live Mais o código de acesso Demorou Mas enfim galera Agora sobre os códigos Seguinte Vou estar passando um código Para vocês aqui Beleza E vamos lá Primeiro código pessoal Desse primeiro cabelinho aí É o hair style Hair style 2021 Beleza Primeiro código Hair style 2021 Segundo código pessoal É hair 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 2021 Também temos o black Space Hair Beleza São esses três códigos Calma aí Mas porém galera Vocês já sabem Quem já é inscrito no canal Aqui há muito tempo Já sabe Que é o seguinte Funciona o seguinte Quando tem código novo assim Geralmente Chega lá Para o começo do mês No caso Então tipo Chega entre dia 1 Dia 3 Aí do começo de todo mês Chegou os códigos novos Na verdade já chegaram os códigos Só que os itens Ainda não estão no arquivo do jogo Então não dá ainda Para resgatar Se eu for resgatar Como não vai ter nada Para resgatar O código vai ser Ou inválido Ou o código vai estar Tipo Como pode dizer É Não sei Não sei outra mensagem Pode parecer pessoal Mas pode parecer uma mensagem Como se tivesse Código esgotado Alguma coisa assim Beleza Mas enfim galera Então basta vocês esperarem Entre o dia 1 Entre o dia 3 de fevereiro Mais ou menos Vai estar aí saindo Beleza Esses códigos Para a gente pegar aí Mas e aí rapaziada Esse é o vídeo No próximo vídeo Eu vou estar mostrando mais Alguns cabelinhos para vocês Beleza Mas é isso pessoal Um beijo Vamos juntos Valeu Até mais Tchau 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 Tchau.